Investimentos no centro e na orla marítima da capital cearense serão viabilizados por meio de um financiamento realizado pela Prefeitura com o Banco de Desenvolvimento da América Latina. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi à Câmara Municipal na manhã de hoje para oficializar a iniciativa. A cidade de Fortaleza que tem hoje, como o senhor já disse, atualmente, uma carteira de investimento já aprovada pela direcção da Carta, é a ordem de mais de 700 milhões de dólares, isso representa hoje, ao valor campeão atual, a ordem de aproximadamente acima de 2 milhões de reais de investimentos, tem muito a agradecer que esse é só o dinheiro de financiamento. Os projetos fazem parte do Programa de Valorização e Ampliação da Infraestrutura e Atividade Turística de Fortaleza, o PROVATUR, elaborado pela Secretaria Municipal do Turismo, que prevê um investimento de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais para a requalificação do Centro Histórico Cultural de Fortaleza. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Salmito Filho do PROS, evidenciou a importância do financiamento. Essa é uma bandeira não de um governo, essa é uma bandeira não de um partido, essa é uma bandeira da cidade de Fortaleza.